Olá com nós família, tamo hoje aqui pra trazer mais aquele vídeo tão pesado pra vocês Hoje é dia de react, react, react aí né E hoje o som do preto Rafa, com som que leva o nome de queixa pro big Bora ver como é que tá esse trampo aí Cê já tá ligado, eu sempre peço cês pra fortalecer todo mundo que aparece aqui no canal Então já clica no primeiro link na descrição, já deixa o seu like, a sua visualização E o seu comentário pesado falando que veio por mim Isso me ajuda e fortalece demais meu trampo Então quem puder tá fortalecendo, só agradece mesmo de coração Demorou, vai tá fechando demais meu trampo, fortalecendo demais Segundo o link ainda mais é que meu contato pra divulgação também Se você quiser fazer react, stories e coisa tipo Chama a gente lá no e-mail e fecha com a gente, demorou? Então bora ver como é que tá esse trampo, então cola comigo Vamos ver como é que tá essa parada aí, cola com a gente Queixa pro big, preto Rafa Vamos ver como é que tá o bagulho Mas vai be da hora, vamos ver Vamos ver o som, menor que tá do de Boston, tá? Caralho Tirei ele do céu Os MC aqui embaixo Nós tá fazendo papel Eu fiz queixa pro big Tirei ele do céu Os MC aqui embaixo Nós tá fazendo papel Você é louco, o moleque chegou a pesar Ó a estéticazinha gringa, pô A caneta é uma arma Vocês creem o que for Mas não esqueça do seu compromisso Com o vento livre que o rap gerou Eu fui lá no além Encontrei essa voltagem Ele disse, nego, que da hora Tô fazendo fit comigo Salve big Caralho Salve pack Sou preto Rafa brasileiro Que nem sabotagem A maioria dos MC lembra Moleque é brabo, porra Estão vivendo de treta Perderam o respeito com as mina Estão esquecendo seus legados E suas doutrina Você chama sua mina de bitch Se ela é uma bitch Você é um corno E vira chorando no pé Quando ela te larga Te troca pro outro E diz que é gang Não Sozinho não é homem Não Não porte sua arma de impacto Se assumir guerra Você passa fome Essa barba de treta Não salva ninguém Cê é louco Lirica pesada A mensagem que o Pac mandou Foi lá e ficou só Se julga de gang O big não falava muito Mandou uma mensagem de paz Mandou eu chegar na favela E dizer que o sonho Não é grande demais Caralho, foda, mano Reverência é monstro Comício, sabota, lentou Na época que tava nas bocas Passamos umas loucas Que te resgatou Respeito é pra quem tem Cê faz grana Eu faço vintém Resolvo meus planos Com pouco que eu ganho E ainda divido também Cê é louco, pesado, mano Cê é louco, foda Cê é louco, pesado, mano Vou deixar um salve Pra toda rapaziada Que faz o rap De verdade, morô Consciente, né, pai Tamo junto Cê é louco, pesado, mano Curti Tirei ele do céu Os MC aqui embaixo Não está fazendo papel Motherfucker Motherfucker, nigga Motherfucker Motherfucker, nigga Motherfucker Motherfucker, nigga Motherfucker Motherfucker, nigga Da hora, mano Pesado Cê é louco, pesado, mano Da hora É isso Vamos comentar pra vocês Vê o que a gente achou Do som Do preto Rafa Queixa pro Big Cola com nós Cê é louco, rapaziada Quando eu vi o título Eu já imaginei Que fosse alguma referência A Big Coisa do tipo, né Notorious Big Tupac Coisa assim Se eu não me engano Eu já reagei A um som do artista Que é um tempo atrás Tá ligado O artista é pesado Curti demais a track Ele traz bastante estética Aí do trap consciente Tá ligado E tudo mais A lírica de antigamente, né, mano Que a gente viu os artistas fazendo Gostei demais da música Porque traz várias referências Também, tá ligado A todos os artistas Que já se passaram Falou do Pac Do Notorious, tá ligado E também falou de sabotagem Coisas do tipo Fez referências aí Ao seu povo também Tá ligado O pessoal da sua quebrada Aí mandou um salve pra geral E, mano Curti demais A ficha técnica Que a produção Vem pelo Galdino Beats Curti demais o Beatsão Ali com a flautinha Mix e massa Por ele próprio Que é o preto Rafa Tá ligado O moleque é bem autodidato Nos seus trampos E, mano Gostei demais da track Muito bem feita O clipão também Quer ver Vem aí, ó Pelo Baiane Agência Tá ligado, mano Realmente ficou muito interessante Bastante positivo E curti demais Então, parabéns aí Tá ligado Ao preto Rafa Todo seu trampo E tudo mais Realmente é um som Que eu curti muito E acho que tem muito Muito, muito a crescer Parabéns de fato Curti demais o trabalho E acho que realmente A gente deve fortalecer Esse trampo, família Então já clica no primeiro link Na descrição Deixa o seu like A sua visualização E o seu comentário Pesado, mano Falando que veio por mim Isso me ajuda E fortalece demais Meu trampo Então quem puder Tá fortalecendo Só agradece mesmo De coração, família Que vai tá me ajudando Muito, demorou? Fortalece nós aí Daquele jeitão, demorou? Comenta que veio por nós Mas é isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se você gostou Já tá ligado Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra receber as notificações Quando eu soltar aquele vídeo novo Não deixa de me seguir Nas redes sociais Primeiro link na descrição Nada mais é do que Meu contato pra divulgação Se você quiser fazer React, stories E coisa do tipo Chama a gente lá no e-mail Marcos.contato Arroba.gmail.com Faz seu react Seu trampo E tudo mais com a gente Demorou? Então é nóis Tamo junto E até o próximo vídeo